Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, voltei pra contar as minhas novidades de moda, né gente? Minhas novidades de moda, eu comprei algumas coisinhas no mês de junho, no mês de julho e agora no comecinho de agosto, chegou que eu comprei pelo site, comprei um vestido, comprei dois vestidos gente, preço tá muito maravilhoso nessas lojas de promoção, né? Então eu aproveitei e comprei então vou começar mostrando essa sandalinha aqui que eu comprei, que ela é super linda, moderna, tá na moda que é essa sandália metalizada, colorida, já usei, já botei pro uso, já está no uso, tá? Então ela é metalizada, rasteirinha, tranquila, fica tão linda no pé, bonitinha mesmo no pé e já estou usando, o preço dela, 69 reais, na loja Sonho dos Pés, tá bom? Então tá aqui outro que eu comprei, essa daqui eu comprei, comprei eu acho que foi no comecinho de junho, finalzinho de maio finalzinho de maio que eu comprei e ainda não usei, porque agora que a gente tá saindo, né? Então ainda não tô social, ainda não dá pra sair pra festa, pra ir pra teatro, não dá pra nada disso então tá guardadinha aqui em casa. Então foi essa sapatilha aqui social, né? Que como vocês já sabem, eu não uso salto alto. Então quando eu quero colocar um vestido bonito, quero ficar uma produção bem chique, aí eu coloco uma sapatilha bem bonita de pedraria e tal, tá bom? Então é isso aí, comprei, já tá aqui em casa, bonitinha, bonitinha pra quando eu for sair, quando tiver, a gente já puder já dar uma badalada por aí, aí já tem, tá aqui. Eu aproveitei que eu vi esse tipo de sapato, quando eu vejo, eu aproveito, eu aproveito e compro logo, porque depois eu quero alguma coisa nesse tipo e eu não acho, então aí eu comprei. Comprei essa daqui na Rênia, é um cardigan, é um casaquinho, aqui deixa eu mostrar pra vocês, é um casaquinho, tava na promoção de cento e pouco, baixou o preço drasticamente, eu imediatamente comprei, tá? Então comprei na Rênia, esse casaquinho lindo, achei tão bonito os botões, tudo bonitinho, tudo uma gracinha aí, tá? Então comprei, tá aqui. Agora as duas blusas de rola alta, básica, 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 básica. Essas daqui são da loja Hering, que eu comprei, tá? Hering básica, só que é de manga longa e rola alta, tá? Preta, rola alta, tá? Isso aqui é uma mão na roda, você bota isso com uma calça jeans ou calça de alfaiataria, aí coloca um blazer, um casaco, uma jaqueta jeans, jaqueta de couro, o que tiver, ela é básica, você não precisa quebrar a cabeça com nada, é só estar sempre limpa e arrumada no armário. Apareceu alguma coisa pra fazer, você coloca isso. É rápido, rapidamente você está elegante com essas blusas de rola alta, que elas são muito elegantes. Eu acho o look fica muito bom, simples, mas elegante, tá? Muito bonito. Essa daqui é a branquinha, que eu comprei de rola alta também, viu? De rola alta, branquinha, manga longa, tá? Ah, daqui. Comprei na Hering, essas daqui eu comprei na Hering. Na Hering comprei também esse vestido, foi esse o que eu comprei. Três, três, três produtos, né? O vestido e duas, e duas blusas. E esse vestido aqui de viscose acetinada, ela é bonitinha, aí tem um babado aqui embaixo, e ela é no joelho, bem em cima do joelho. Não é midi, tá? A frente dela, isso aqui são as costas. E esse aqui é a frente. Ela é bem básica, bem bonita. Coloco ela com jaqueta de couro, com jaqueta jeans, fica bonitinha, fica bonitinha, bonitinha mesmo. E a outra que eu comprei, que é essa daqui, vou mostrar pra vocês, eu comprei na Riachoeiro. Nova coleção. Uma coleção nova lá, e eu vi o vestido super, super na moda, e eu gostei desse estampado, das cores. Ah, eu comprei, tá? No joelho. Não é midi, aquela cumpridona até os pés, não. É no joelho certinho, certinho, certinho. E a manga ficou bonita, com essa manga sino. Ficou linda, 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 linda. Usei uma vez, já usei uma vez. E aqui agora, esta semana, está fazendo calor. Então, eu tô usando o vestidinho, ó. Esse vestidinho que eu já uso há tantos anos, meu Deus. Ele já anda sozinho. É lava, usa, lava, usa, lava, usa. E eu tô sempre usando esse vestido azul, tá? Então, roupa pra mim é assim. Eu compro e uso. De verdade. Comprei essa daqui hoje. Hoje. Saí. Gente, já voltou o trabalho, né? Já estamos trabalhando. Hoje. Trabalhou. Então, eu saí e comprei essa saia lápis, que é de uma malha maravilhosamente encorpada. E ela ficou linda em mim. Gente, tamanho M. Gente, saia tamanho M. Ficou perfeita, justinha, certinha. Saia lápis, né? Saia secretária. Ficou perfeita no meu corpo. Até eu fiquei impressionada. Porque eu pensava que eu ia ter... Mas moça, não vai dar em mim. Eu falei com a menina. Moça, não vai dar em mim. Eu visto G. Esse tipo de roupa, justa, pra mim tem que ser G. Aí ela falou, experimenta. Se eu acho que você é M. Aí eu entrei na cabine, experimentei. Não é que ficou boa mesmo? Ficou boa. Eu fiquei impressionada. E essa minha bermuda aqui que eu comprei. Ela falou, é 44. Aí eu falei assim, olha, esse tipo aqui que não cede, que não é tecido plano, que é viscose. Viscose, que é uma cidinha de viscose, tem que ser 46 GG ou G ou GG. Isso aqui não vai dar em mim. Deu 44. Eu tô muito contente. Porque tá dando tudo certinho. E ficou linda essa ponta cor em mim. Ficou linda. É uma ponta cor lindinha, lindinha. Ela falou que chegou, que voou, acabou. E só tinha essa. Essa aqui era a última que eu peguei. Número 44. Peguei pra mim e já vou usar. Assim, né? Fiz semana essa daqui eu já uso por aí mesmo. Porque eu ando arrumadinha em casa, né? E aqui eu já boto pra sair, já vou pro mercado, já vou pra lá, pra loja de legumes, que vende legumes, frutalha, hortifruti. É isso aí. Tá bom, gente? Então, foram esses os meus produtos de moda que eu consumi, comprei e agora é usar, lavar, usar, lava, usa. Lava, usa. É isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.